Música Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com Denise L. Cardoso e banda. Tem comentário do jornalista Paulo Moreira e começamos falando de teatro. Há 12 anos em cartaz, a peça Adolescer faz hoje a sua última apresentação no Teatro São Pedro. E eu converso agora com Vanja Camichel, ela que é diretora do espetáculo, e também com o ator Rubens Caribé, convidado especial para esta temporada. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui. Tudo bem, tudo bom. Bom dia a todos. Vanja, vamos começar contando um pouco da história do espetáculo, né? Quanto tempo em cartaz? 12 anos, agora está na adolescência, Adolescer, né? E 12 anos atrás eram 9 atores, a peça tinha 55 minutos, hoje ela está com 1 hora e meia. A gente até fez a primeira temporada, acompanhamos, né? Isso, acompanhou, agora são 15 atores em cena, o espetáculo ficou grandioso, ele está com uma nova versão. Isso é legal, né? Porque para manter um espetáculo, tanto tempo em cartaz, claro que um espetáculo é sempre diferente a cada dia, né? Mas eu acho que é bacana essa questão da própria renovação, né? Sim, eu preciso renovar porque fala dos adolescentes, né? E eles estão cada vez mais modernos, enfim. A peça agora foi toda reorganizada, novas coreografias, novas cenas e a gente trouxe o convidão especial, o Bens Caribé, ontem ele já deu uma palinha, ontem teve a participação do Cris Pereira, né? Como o famoso professor da maçã. E o Rubens já entrou numa música feita especialmente para ele, uma música de espetáculo, e onde ele entra em cena com o grupo e canta ao vivo, né? Ator de musicais em São Paulo, imagina, você não ia perder. Bens, que legal esse convite, né? Porque eu acho que essa possibilidade de trocar informações, né? Com outras praças, outros estados, é... Não, muito legal, fiquei super feliz. O espetáculo eu assisti ontem, eu tinha visto já gravações. Quem nos colocou em contato é um amigo comum, um grande amigo, que é o Ricardo Severo, que é músico e que tá... Ricardo Severo, músico gaúcho, que atua em São Paulo. Isso, que atua em São Paulo, que faz a trilha do... Do Pipoca de Papiros, o nosso outro espetáculo. Que é o novo espetáculo da Companhia da Vanja. É, o Ricardo sempre trabalhou com trilhas sonoras de teatro também, né? Isso. Exatamente. O Antônio Negri fez várias trilhas de vários espetáculos. Continua lá em São Paulo, trabalhando e tal, e a gente trabalha muito juntos. E ele que me botou na parada, e eu adorei, bicho. Eu cheguei ontem, vi o espetáculo pela primeira vez. O espetáculo tem uma energia maravilhosa, uma moçada com uma gana, um talento. E a casa cheia, aquele teatro lindo que tá, foi uma felicidade. Daí ela já me botou pra cantar. Eu ia cantar só hoje. Ela falou, não, canta ontem também. Dá uma palha, pessoal. Aí eu me deleitei, né? Eu tô super contente. É maravilhoso o espetáculo. A gente tá terminando hoje o festival. É uma curta temporada, dois dias, né? Dois dias, né? Foram dois dias no Teatro São Pedro. Isso, o Teatro São Pedro, tanto que hoje às 13 horas já abre a bilheteria, você pode adquirir os ingressos lá e prestigiar isso aí, que tá muito bonito. Hoje a gente até tem imagens do espetáculo, imagens que não são recentes, né? Porque o espetáculo se movimenta, né? Movimenta, como você falou, no texto, no roteiro, se movimenta na linguagem e também nos atores que participam. Os atores que participam, né? Sim, são mais de 77 atores que passaram em 12 anos por adolescência. Muitos já estão na OAS. Essa aí foi a primeira, assim, foi na estreia. Esse é o elenco da estreia, em 2002. Olha, nossa. Então, está completamente renovado. Tem gente que já tá fora, já estão trabalhando em outros grupos e é uma honra, assim, rever essas imagens aí, né? Legal que vocês têm uma coisa histórica pra mim essa imagem. É, fazendo história, Banja. É, muito legal. Pois é, você tá, acredito que você, a partir dessa pesquisa, Banja, você que também é professora de teatro, trabalhou durante muito tempo em escolas... 36 anos, dando aula de teatro em escolas pra adolescente de teatro. O que que você percebe, né, que mudou na adolescência nesses 12 anos, né? Você tem alguma... Eles eram mais desinformados e tinham que aprender com os adultos. Agora, a gente tem que aprender com eles. Eles estão muito mais espertos. Eles entendem muito mais de internet. Então, eles têm muito mais o conhecimento do mundo através dali. Então, agora, a gente tem que aprender com eles. Eles têm domínio de tudo, né? Então, isso que é legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente acha que por eles saberem tudo, eles dão conta. Eles não dão conta da coisa emocional. Eles não dão conta de... Eles precisam da gente. Mesmo assim, eles precisam dos adultos, eles precisam de colo, eles precisam desse acolhimento. Que a gente acha, ah, não, então o guri vai. Não, não é por aí. Então, assim, eles estão muito espertos, estão muito... Esse multi-acesso à informação, às vezes, é uma cilada em si, né? Porque são tantas alternativas que isso não é necessariamente construtivo. Pode ser desintegrador. Tem que saber fazer as escolhas, né? Exatamente. Obrigado pela tua participação aqui. Imagina, obrigado a você. Muito obrigada. Que legal. Lembrando, então, que o espetáculo pode ser visto ainda hoje, nove horas da noite, lá no Teatro São Pedro. E, neste período de verão, é possível encontrar atividades culturais para todas as idades. Veja na reportagem. Período de férias de verão. Pouca gente aqui na capital do estado. Mas, para quem ficou, vai uma dica. O grupo Cuidado que Mancha convidou alguns artistas para três oficinas aqui na Usina do Gasômetro, durante o mês de janeiro. Eu acho muito legal isso, esse espaço aqui da Usina, né? E até, tipo assim, a Raquel, que é do Cuidado que Mancha, ela entrou em contato comigo para fazer essa oficina. E eu me surpreendi muito, assim, porque achei, né, que ela disse que fazia várias oficinas, dava o espaço, né, cedia o espaço para vários grupos. Então, é importante em Porto Alegre ter esse tipo de espaço, né, que a gente possa ter um lugar para fazer uma oficina, para dar aulas, seja lá o que for, mas que atinja o público, não atinja as crianças. Biba Meira é um dos oficineiros convidados que vai ministrar, pela segunda vez, aula de percussão para crianças de 4 a 10 anos de idade. Então, é uma vivência musical através da percussão com ritmos brasileiros. Então, a gente começa tocando, eu trago milhares de percussões para a oficina, desde pandeiro, agogô, tamborim, surdo, repi, malacacheta, caixa, chocalhos. É bem variado, assim, bem variado mesmo. Então, a gente apresenta primeiro os instrumentos para as crianças. Depois, as crianças são convidadas a tocarem esses instrumentos. A gente fala um pouco de samo, um pouco de gexá, de alguns ritmos brasileiros. E aí, eu vou muito em função das crianças na oficina, entendeu? Eu deixo elas agirem livremente, que é uma coisa que eu acho que é bem legal para a criança, que é importante para ela. Eu acho que ela se sente mais feliz, mais segura quando ela pega o instrumento e sai tocando do jeito dela. Mas a gente, claro, apresenta do jeito que a gente sabe tocar, apresenta as técnicas, mostra tudo e depois é com eles. E aí, eu vou jogando, vou indo atrás deles na oficina. A comicidade é tema de uma oficina teatral que será ministrada pelas atrizes Mariana Velhinho e Cristiane Bilhalva, direcionada a todas as idades. Eu participei como atriz e palhaça do espetáculo Casamento do Grande Mágico Maico Estolone, com o Circo Girasol, sob a direção do Dimar Messias. Antes disso, tinha feito oficina de cláuco, a Anil Viravu e alguns outros trabalhos na rua, com a minha palhaça Miguelita. Acho que a Cris pode falar da trajetória dela como a palhaça Bolota, nas suas andanças também pela rua, porque o palhaço é um indivíduo que está muito na rua, está muito em contato com os transeuntes. É uma coisa muito espontânea, uma coisa que a gente trabalha muito a ingenuidade, a espontaneidade, muito esse contato direto. É um trabalho que não é nada fácil, é uma coisa até bastante difícil, essa coisa do rir, do fazer graça, do emocionar. É um trabalho que lida com as emoções e nem sempre é uma coisa fácil da gente trabalhar, da gente entrar para dentro de si e explorar isso. Parece que o engraçado, às vezes, é só aquela pessoa que é muito engraçada, que vai fazer comédia, stand-up. O escracho, né? E, na verdade, não é. É o mais sutil mesmo, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, como a Mariana estava falando, do nosso convívio, que faz uma coisa e que, na verdade, ela está tentando ser séria. E quanto mais séria ela é, mais engraçada ela é. Por que será isso, né? Então, eu realmente ser engraçada e não tentar ser engraçada. Eu, meu caralho, se eu tivesse alguma almeza, é uma coisa bem pronta, eu estaria rico, não é certeza, é uma coisa que eu estaria porra. Sei lá, que isso vai vir. E eu converso agora com o jornalista Paulo Moreira, da rádio FM Cultura, e hoje tem quarta temática no Sessão Jazz. Paulo Moreira, 107,7, a partir das 8 horas da noite. Quem são as atrações de hoje e qual é a atração de hoje? A atração de hoje é a seguinte, começa lá na década de 60, com dois universitários que gostavam muito de jazz, mas gostavam de música pop. No começo dos anos 70, eles formaram uma banda chamada Steely Dan, baseada num trecho do livro Almoço Nu, do escritor Beat William Burroughs. Eles gravaram alguns discos e ainda não tinham acertado bem essa mistura de pop com jazz, com harmonias intrincadas, com letras meio fantasmagóricas. Pois hoje, no Sessão Jazz, a gente vai mostrar dois dos discos onde eles realmente acertaram a mão. O primeiro deles está aqui na mão do Newton, Pretzel Logic, um disco de 1974, onde eles conseguem fazer música pop com harmonias intrincadas, com harmonias jazzísticas, e que tem um dos grandes sucessos da banda, chamado Ricky Don't Lose That Number. Na sequência, a gente foi ouvir o disco de um ano depois, 1975, Katie Light. Esse sim, um disco onde o jazz está muito presente, especialmente num solo de saxofone alto do grande mestre Phil Woods, além de outras participações. O Steely Dan conseguiu, nesse disco Katie Light, essa mistura, essa simbiose entre a música pop sofisticada, harmonias intrincadas, jazzistas e um jeito muito peculiar de falar das coisas. Paulo, no mundo de tantas informações, a gente estava conversando agora há pouco sobre tudo que chega para a gente pela internet, onde é que você vai pensar esses músicos, essas atrações todas que você apresenta? O Steely Dan é uma banda que eu ouço desde 1972, quando eles lançaram o primeiro disco. Então é... É uma parte clássica, né? É uma parte clássica e eu acompanho isso há 40, 44, 42 anos já, né? Mas normalmente a gente está se informando, está pescando por aí. Se alguém gravou com alguém novo, então quem é esse cara novo? Vamos ver quem é o cara novo. Aí o cara novo grava com os seus amigos. Então, estamos sempre formando as redes, né? Claro, sempre formando as redes para ir atrás da informação, para rodar o melhor para vocês lá no Sessão de Aça. Obrigado, Paulo Moreira. Sessão de Aça sempre de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da noite, na Rádio FM Cultura 107,7. Agora a gente vai a um breve intervalo e já voltamos com a Denise L. Cardoso e Banda, aqui no estúdio ao vivo. Um instante só.